Davia Laranjeira 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 Isso meu amor, vou dar força de ar Sabia Laranjeira cantou na Palmeira, voou pro horizonte Foi beber água na ponte Sabia Laranjeira cantou na Palmeira, voou pro horizonte Foi beber água na ponte Ao lado de um manto rico, vi a rosa e seus espinhos Ao lado de um tronco pobre, o saber dos pecaminhos Xô Sabiá, Xô Sabiá, leva o recado, diz pro meu amor voltar Xô Sabiá, Xô Sabiá, leva o recado, diz pro meu amor voltar Xô Sabiá, Xô Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira, voou pro horizonte Alô, vamo do bagado, vim aí, vamos embora Xô Sabiá, Xô Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira, voou pro horizonte Alô, vim aí, 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 vim Amiga, Amiga, Amiga.